19º Simpósio Brasil Sul de Agricultura Oferecimento Vetanco Oligo Basic Inobran Biomin Salus Fileo Ikemi 19º Simpósio Brasil Sul de Agricultura Estamos passeando pelos estandes e paramos aqui na Oligo Basic Uma empresa consagrada no ramo de nutrição E ao meu lado o Arthur, ele que é gerente nacional de aves Vai falar pra gente um pouquinho da Oligo, né Arthur? A Oligo que já tem várias certificações aí no mercado Isso diferencia por causa disso dentro desse mercado nacional e internacional, né Rodrigo? Tudo bem? Tudo bem, tudo certo Realmente a Oligo Basic é uma empresa genuinamente brasileira E ela se diferencia do mercado No mercado justamente pelos produtos que ela tem E pelas certificações que nos botam num topo diferenciado Dentre as certificações, podemos citar BPF, RASAP, CIN de rações nível 3 Certificação FEMICS E o selo que conseguimos o selo IBD também Que é produto 100% orgânico E além disso, uma das conquistas mais recentes que nós temos Foi o registro dentro do FDA Das duas moléculas principais do nosso produto Que é o Cardol e o Cardanol E isso então realmente nos enche muito de orgulho Tanto a nós que pode levar produtos diferenciados aos nossos clientes Vocês fazendo parte desse simpósio, logicamente que além do Essential, né Que é um produto já consagrado dentro da linha de vocês Acabam trazendo mais novidades para apresentar para todos os expositores, os visitantes também, né Exato, exato É bom a gente frisar aqui que o Essential é um óleo funcional Um produto já consagrado dentro da... a nível nacional e também a nível mundial Um produto que tem ações específicas em bactérias gram-positivas Ele é um antioxidante, um anti-inflamatório E também tem ação em cima de coxidioso Sabendo disso e com várias publicações científicas com este produto A Oligobasics, através de seus clientes Sempre foi questionada muito com relação a produzir um produto específico para a grã negativo Para fechar o seu portfólio de produtos Baseado nisso então, a Oligobasics, através de pesquisa, lançou, está lançando o Integrity O Integrity é um óleo funcional, especificamente para bactérias gram-negativas Salmonella e com trabalhos comprovados já em cima de Salmonella e coli O produtor tem sentido muito o ataque de Salmonella e isso dentro da sua produção? Como é que está isso? Salmonella é um problema comum que todas as empresas têm E cabe às empresas, de uma maneira muito correta, procurar produtos que ajudam a elas segurarem esses desafios E baseado nisso, volto a frisar sobre o nosso lançamento Que o Integrity comprova que ele consegue ajudar no auxílio do controle das Salmonellas Excelente, o produtor acaba tendo menos perda e muito mais ganho no final da sua produção Sem dúvida, sem dúvida, sem sombra de dúvidas Excelente, Arthur, sua visão geral sobre o evento, primeiro dia ainda, mas sua visão já sobre esse evento O evento, o Simpósio Brasil Sul de Agricultura é um evento extremamente consagrado Um evento extremamente técnico E a gente da Oligobasics enxergou o evento, o Poultry Fair Como uma excelente oportunidade de trazer esse nosso lançamento do Integrity Mostrando que a Oligobasics traz tecnologias novas para o Brasil e para o mundo Um evento excelente, espetacular, com mais de mil participantes Do Brasil inteiro, da América Latina e, como não, América do Norte e Europa Então, nós estamos muito bem representados E a Oligobasics também é junto ao NucleoVet Nós somos patrocinadores e estamos sempre juntos há mais de cinco anos com a NucleoVet Arthur, parabéns para vocês ao Ligo Basic pelo trabalho que realiza Sucesso para vocês nesse evento Muito obrigado, valeu Presente Rural fazendo parte desse 19º Simpósio E você acompanhando tudo pertinho da gente aqui no nosso site Na nossa fanpage e nas nossas redes sociais Fique com a gente, com certeza a gente vem com mais entrevistas E muito mais bate-papo direto do 19º Simpósio Brasil Sul de Agricultura 19º Simpósio Brasil Sul de Agricultura